Já se passaram quase dois mil anos Que aquele homem passou por aqui Trouxe com ele uma nova esperança E apontou um novo caminho a seguir Com sua linguagem e frases bonitas E o seu olhar todo cheio de amor Encheu de luz espalhando as sementes Pelos caminhos onde ele passou Ele falava de um reino distante Falou dos anjos de um pai criador E de um céu além das estrelas Lá onde a vida eterna é de amor Ele falava de um reino distante Falou dos anjos de um pai criador E de um céu além das estrelas Lá onde a vida eterna é de amor Daquele homem nos resta a lembrança E a esperança que ele vai voltar Colher os frutos da sua semente Unir aqueles que não soube amar Faz tanto tempo que ele foi e não veio E muita gente que eu diga esqueceu Que aquela cruz deixou marcas profundas E ainda vive quem nela morreu Ele falava de um reino distante Falou dos anjos de um pai criador E de um céu além das estrelas Lá onde a vida eterna é de amor Ele falava de um reino distante Falou dos anjos de um pai criador E de um céu além das estrelas Lá onde a vida eterna é de amor Ele falava de um reino distante Falou dos anjos de um pai criador E de um céu além das estrelas Lá onde a vida eterna é de amor Ele falava de um reino distante Falou dos anjos de um pai criador E de um céu além das estrelas Lá onde a vida eterna é de amor